Com Lucas Evangelista e Luzia Dias, fim de casamento. A noite inteira eu fico de plantão, com a porta aberta pra você entrar. Sai do trabalho e vai pra bebedeira, na brincadeira sem teste por lá. Eu te esperando em meu quarto sozinha, só de manhãzinha que tu vem chegar. Eu te esperando em meu quarto sozinha, só de manhãzinha que tu vem chegar. Trazendo a fome para a minha mesa, a roupa suja para me lavar. Só traz o sono para a minha cama e a ressaca pra me abusar. Vivo igualmente um pássaro preso, só tenho o desprezo que você me dá. Vivo igualmente um pássaro preso, só tenho o desprezo que você me dá. Eu te espero com a comida pronta, com água fria pra você banhar. Sapato limpo, roupa lavada, cama forrada para se deitar. Eu não sei mais até quando aguento todo este tormento sem você me amar. Trazendo a fome para a minha mesa, a roupa suja para me lavar. Só traz o sono para a minha cama e a ressaca pra me abusar. Vivo igualmente um pássaro preso, só tenho o desprezo que você me dá. Vivo igualmente um pássaro preso, só tenho o desprezo que você me dá. Eu te espero com a comida pronta, com água fria pra você banhar. Sapato limpo, roupa lavada, cama forrada para se deitar. Eu não sei mais até quando aguento todo este tormento sem você me amar. Eu não sei mais até quando aguento todo este tormento sem você me amar.